Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Eu sou o Gustavo Beritelli, corintiano fanático e comunicador, e apresento a partir de hoje o Olheiro da Fiel. Aqui, todas as semanas eu vou trazer pra você as novidades do Timão, as principais notícias que movimentam o staff do Clube Alvinegro, os detalhes dos últimos e dos próximos jogos, pré-jogo, pós-jogo, enquetes, conteúdos exclusivos e personalizados e muito mais. Tudo isso numa dose sempre de muita informação e corintianismo. Fiquem ligados aqui no YouTube, podcast, Spotify, nas nossas redes sociais, e sejam muito bem-vindos ao canal mais corintiano do mundo. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vamos, Políticas! É esse jogo! É esse lugar! Aplausos